A Feira do Livro do Porto, que inaugura no próximo dia 6 de setembro, a sua 6ª edição aqui nos Jardins do Palácio Cristal, decorre sob a égide do pensamento lúcido e da voz única de Eduardo Lourenço, o autor que este ano é homenageado e que verá o seu nome inscrito nesta Avenida das Tílias, um corredor verde que se vem aos poucos transformando numa lameda de escritores. Como também é habitual, temos um vasto programa de debates, lições, sessões especiais que juntam convidados com diferentes perfis intelectuais e disciplinares e que irão abordar temas como a História e o Futuro da Europa e múltiplas efemérides que se assinalam este ano. Estarão também em foco algumas das grandes questões do tempo presente, tais como a globalização e o clima. E no ano em que se comemora o centenário do nascimento de Jorge Sena e Sofia, não poderíamos deixar de homenagear estes dois nomes maiores das letras portuguesas e também de homenagear e celebrar a amizade que os uniu. E como queremos que a Feira do Livro seja um espaço de afluição para todos os públicos e para todo o tipo de público, o programa do Serviço Educativo apresenta uma grande diversidade de propostas para crianças e famílias, com lugar para oficinas de experimentação da leitura, escrita e ilustração, bem como vários espetáculos. Nestes maravilhosos jardins teremos ainda os concertos Porta Jazz e outras performances em torno da palavra e da escrita. No que diz respeito a expositores e participantes, a Feira do Livro considerou 87 inscrições para a edição deste ano, que correspondem a um total de 130 pavilhões, a dimensão que queremos preservar anualmente sob pena de estragarmos o espaço. E com isso integramos 10 livrarias, 46 editoras, 21 alfarrabistas, 5 distribuidoras e algumas presenças de instituições que desenvolvem projetos de edição. Relativamente às edições anteriores, contamos por isso este ano com 9 novos participantes, 7 novas editoras, uma livraria e uma distribuidora. Quanto aos valores, o orçamento total de programação deste ano é de 62.500 euros. O investimento em estruturas imobiliário, que já está feito e está aqui a ser acabado, é de 88.000 euros e prevemos gastar em animação cerca de 15.000 euros. Temos aqui, dentro das balizas que demarcámos, a discussão sobre o que é que é hoje a Europa, é um dos pontos fundamentais da programação. Teremos um debate sobre as possibilidades de futuro para esta Europa num momento muito especial da Europa, como sabem, que para além de se comemorarem os 30 anos da queda do muro de Berlim, os 20 anos do euro e os 10 anos da crise do euro, há também outras comemorações, digamos, redondas, os 75 anos do desembarco da Normandia. É um ótimo momento, em tempo de Brexit, em tempo de crise italiana, em tempo de tudo o que sabem, pensarmos que futuro para esta Europa. Temos um bom debate com o Viriato Serumano Marques, Miguel Paias Maduro e o Bernardo Pires de Lima, que vai discutir precisamente este tema. E temos uma versão mais iconoclasta da Europa, feita por aquele que é, na minha opinião, um dos humoristas emergentes, o Hugo van der Dink, que vem fazer a sua versão da Europa, o que é a Europa, numa hora e meia. Depois, há outra comemoração interessante, que é, aliás, uma dupla comemoração, que é os 50 anos da chegada do Homem à Lua e os 500 anos do início da circunnavegação de Ferdinand Magalhães. Isto permite-nos, como permitiu em cada um desses momentos, um olhar sobre o mundo como um todo. Ou seja, a circunnavegação é o primeiro momento em que é demonstrado que o mundo é um globo, é redondo. A circunnavegação comprova a visão de que estamos todos num planeta. E depois, a ida à Lua mostra, definitivamente, aquelas imagens em que nos encontramos todos naquele ponto azul, num universo negro e infinito, ou pelo menos enorme. Teremos no dia 19 de setembro, portanto uma quinta-feira, uma sessão especial das quintas de leitura, do ciclo poético, quintas de leitura. Intitula-se Delírio Manso e eu explico já porquê. Esta sessão é inspirada num pensamento de Eduardo Lourenço, que no seu livro Nós e a Europa, ou as duas razões, afirmou isto. Na ação pequena, que foi maior do que os deuses em geral o permitem, Portugal precisa dessa espécie de Delírio Manso, desse sonho acordado, que às vezes se assemelha ao dos videntes, no sentido que lhe atribuiu Rimbaud, e outras à pura inconsciência, para estar à altura de si mesmo. Portanto, foi neste pensamento que baseamos toda a ação poética desta quinta de leitura. O cinema deste ano tem um título singelo, Europa. Ele parte de algumas das grandes inquietações filosóficas do autor homenageado, foi isso que decidimos fazer, do Eduardo Lourenço. Em simultâneo, vamos revisitar e rever alguns dos traços identitários mais percebidos, mais seguros até, da Europa, que ao mesmo tempo serão os seus grandes fantasmas. E, portanto, escolhemos a partir desta ideia cinco filmes de diferentes períodos da história do cinema, que podem ilustrar esta problemática. O ciclo de cinema começa dia 8, todos os filmes serão apresentados por convidados, que fazem uma breve introdução a cada uma das sessões. Ao nível do serviço educativo, nós temos todos os dias atividades para os mais novos, ali no nosso bibliocarro, que está estacionado ali ao fundo, e depois destaco o programa dos fins de semana. Ao domingo de manhã, temos sempre as atividades da bebeteca, para os bebés, sempre com espetáculos, e terminamos o domingo também às 17, com espetáculos para toda a família e também aqui no terreiro.